Como encontrar o centro da mandela de forma fácil? Aqui nós estamos com uma tela de 50 cm. Então, eu encaixo a régua em uma das extremidades e meço até uma outra extremidade que dê exatamente 50 cm. E aí, eu encontro o centro de 50 cm, que aqui no caso é 25 cm, e marco com o lápis. Sem movimentar a tela, eu coloco a régua na posição vertical, usando o ponto da primeira marcação como referência, e faço o mesmo procedimento. Encontro o meio de 50 cm, que é 25 cm. Este já deverá ser o seu centro da mandela. Apago a primeira marcação e, pra ter certeza, coloco o compasso nessa marcação, e faço uma circunferência e vejo se está correto. E de forma bem simples e rápida, agora você já pode criar seus mandalas a partir desse centro. Espero que tenha gostado.